Ai, Larizinha, pra que esse negócio de fazer aquecimento? A gente precisa se aquecer, vai, Bidu, pulinho, pulinho, pulinho Pulinho, pulinho, pulou, 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 pulou Eu tô terminando até o suador, só de ver você fazendo isso, para Vai, vai, Bidu, agora alongar as pernas e os braços, vai Um, dois, três, quatro, cinco Agora os braços Vai voar, nossa, helicóptero Não, não, não Vai voar Um, dois, três, os braços de novo E agora os pernas Só no pezinho Pula, 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 pula Pula, sai do chão Dois, três, quatro, cinco Vai, Bidu Vó, cinturinha, chega lá Vó, cinturinha Vai, Bidu Vai, não, lá vai Que isso? Vai, Deus, que isso? Vai, Bidu Tô no chão Ai, tá bom, chega lá Chega Com vocês Na United Vamos dançar, vai Ode, ode, ode I do it in my way Ode, 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 ode I don't care what they say Ode, ode, ode I do it in my way Ode, 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 ode Ode, ode, ode Ode, ode, ode I don't care what they say Ode, ode, ode I do it in my day My year and my century And you can't take Any of it from me We got a place In all of this crazy You're not alone Cause we came a long way I'm just waiting for Someone to open doors I'm so loving Baby, I love it I'ma just shake and go I don't see hate no more I'm so loving Baby, I love it Ode, ode, ode Ode, ode I do it in my way Ode, ode, ode Ode, ode, ode Ode, ode I don't care what they say Ode, ode Ode, ode, ode